Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne nesta quinta-feira às 10 horas no Palácio do Planalto com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e às 11h30 com o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal. À tarde, às três horas, a presidenta Dilma se reúne com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e às quatro horas da tarde com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Maraquenup, direto do Planalto. Sous-titrage Société Radio-Canada